Daí pessoal, meu nome é Jesse Martins e eu criei um novo canal agora sobre coisas que eu não gosto Coisas que eu vejo diariamente, notícias, twitter, esse tipo de coisa Eu vou relatar o que acontece comigo diariamente, assim, sabe? Eu vou tentar manter um nível padrão de comportamento, tá? Mas vai ser bem legal, acho que vai ser bem engraçado também Espero que vocês gostem, cliquem em gostei e se gostar, valeu Eu vou começar a falar sobre coisas que eu não entendo Uma coisa que eu não entendo Por que Romário recebeu o cara de deputado? As pessoas são, acho que são meio loucas, sabe? Só porque o cara jogava bola pra caralho Vai saber administrar um cargo desse, importante Apesar que as pessoas votam no analfabeto Também votam numa serial killer Por que não votaria num cara que jogava futebol, né? Mas parece que agora já não basta mais o cargo de deputado federal Ele quer agora ser prefeito do Rio de Janeiro Não, 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 e o pior de tudo As pessoas votam nisso, cara Elas votam, eu não entendo, sério Eu vou jogar futebol e vou virar deputado federal Vai ser muito mais fácil de ter um futuro melhor pra mim, né? Porque pros outros, se foda Essas informações eu recolhi no site O Globo E numa parte da entrevista diz assim Ah Vereadores procuram ele Para dizer que A candidatura dele seria boa para o partido Porra, meu Que merda foi essa, velho É óbvio que seria, cara Quem é que não quer ter o Romário, velho Como um candidato, velho? Vai dizer que o cara não seria um candidato ótimo Óbvio que seria O cara jogou bola, fez mil gols Foi campeão pela seleção Foi campeão mil vezes, milhares de vezes Trilhares de vezes pelo Vasco da Gama Como é que o cara não vai ser um bom candidato, velho? E daí o Romário Mas pensa só Rapaz Vocês que estão aí Parem e pensam Se um cara Que usa uma roupa colorida, velho Usa um chapéu ridículo Uma peruca Mais ridícula ainda, cara Com uma frase Pior que tá, não fica Consegue Ser eleito Como é que o Romário não vai conseguir Ser eleito prefeito? Me diz É óbvio que vai Brasileiro é burro, velho Brasileiro não sabe votar Não sabe procurar em quem votar Vota no cara que vê na televisão Viu ali o Silvio Santos se candidatar pra presidente Ele ganha, cara Essa é moral Se a Hebe se candidatar pra vereadora Ela vai conseguir ser vereadora Isso é fato Não precisa É só tu meter a fuça na televisão Que com certeza tu vai conseguir Algum cargo No Planalto Óbvio Todo mundo sabe disso Que é sempre assim Mais uma coisa que eu não entendo, cara Por quê? Sempre tem um filho da puta De um vizinho, velho Que vai lá Pega o lixinho Vai até a esquina Bem na esquina Tem que ser na esquina não Pode ser na casa dele Porque Tem que ser pros vizinhos mesmo Ele vai lá Bem quietinho Bota os lixinhos dele no chão Na esquina Pega E bota fogo Começa a subir aquele Aquela fumaça Começa a subir E as minhas roupas As roupas dos vizinhos também Estão tudo no varal Tudo bonitinho ali A fumaça vai lá Pega e Fica um fedorão do caralho Daí tipo Eu trabalho, tá ligado Eu tenho que ter roupa Pra eu trabalhar Então Pô, vamos se fuder, cara Só porque vocês não trabalham Passam queimando lixinho O dia todo E eu tenho que me fuder junto Cara, isso é ridículo Isso aí é do tempo da Da minha avó, velho Do tempo Que tinha que queimar lixo Porque não passava lixeira Eu acho que na época Ainda não tinha Esse sistema Mas agora já tem Por que os caras não botam Dentro de uma lixeira Botam no Ele enrola ali Certinho E tá tudo certo O caminhão vai passar Vai pegar o lixo Vai levar Não vai precisar queimar Eu não... Pois é As pessoas são assim São ignorantes Uma coisa aí que tava rolando Bastante Que todo mundo viu Que tava acontecendo aí De tweetarem Era sobre o Rafinha Bastos Tavam falando que Ah, que ele foi Tirado Do CQC Falou aquelas merda Então... Então eu acho que assim Ele foi tirado Mas ele não tá preocupado Por que que ele vai Tá preocupado Ele é humorista Tipo ele pode trabalhar Na noite Na noite ele pode tirar Mais de... Sei lá Mais de 500 pau Deve pagar Pra ele Uns 500 reais Pô É muito fácil Ele fazer dinheiro E outra coisa Pelo que eu sei Já tem mais de... Sei lá Mais de 13 emissoras Já querendo ele Já Pra trabalhar Imagina se... Se a Globo Ou se a... Se o SBT contrata O cara vai ganhar Muito mais Que ganhar A Valorantia Com certeza Não tem... Sem dúvidas Isso vai acontecer Então eu acho que A Rafinha deve tá Cagando nessa hora Em casa Deve tá... Sei lá Cagando mesmo Deve tá soltando Um barro lá, né Lendo um jornal Bem de boa E a gente tá aqui, né Fofoqueando Falando dele Mas eu acho que Ele tá muito Muito tranquilo Na... Na... Na posição que ele tá Eu acho E eu... Eu acho... Eu acho que ele vai Vai entrar numa emissora Dessas daí Vai... Pode ir pro Zorro Total Pode ir pra qualquer Merda dessa aí Mas que ele vai Vai ganhar grana Vai... Sempre vai Vai tirar uma grana boa Então... Se eu... Eu não tô preocupado com isso Muito menos ele Então... Vamos deixar o cara quieto lá O cara é... É fudido Eu aposto que ele vai dar a volta por cima ainda Vai entrar na televisão com... Com algo muito mais inovador Do que não sei o que ser Então galera Eu queria... Ah... Queria agradecer a todos que assistiram o vídeo Também a... Ah... Os que se inscreveram no canal, né? Porque eu gostar... É... Eu quero divulgar muito esse... 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 Esse canal, né? Esses vídeos que eu tô postar... Que eu vou começar a postar Eu... Ah... Os assuntos também vão ser melhor elaborados Porque... Dessa vez eu não tive tempo... Ah... Tava com muito pouco tempo mesmo... Já são 4h20 da manhã... Eu tive a ideia de fazer esse... Esses vídeos... Agora... Não sei... Deu nada na... Na... Na lata... Então... Acho que a partir do próximo vídeo vai estar a fúria Ah... Esse daí... Ah... Podem... É só pra inaugurar mesmo... O... O... O canal Se não gostarem... Coloquem que não gostaram... Eu... Eu aceito... Crítica também... E... Também aceito opiniões, tá? Ah... Ah... Muito obrigado! Valeu aí! Obrigadão!